Ah, né, Raquel? Bora falar de coisa boa. Piauí Moda House. Menina, eu tô numa expectativa tão grande. Você sabe que nós duas, na verdade, somos apaixonadas por moda, né? Fizemos especialização em moda, na mesma faculdade. Eita, passa rápido o tempo, né? Ainda bem que a gente é como o vinho, né, Carla? Quanto mais o tempo passa, a gente melhor. Você tá maravilhosa. Tô, amiga. Você se cuida, você é uma mulher que trabalha, você também inspira muitas mulheres e a mim também. Uma guerreira que criou, assim, seus filhos também. Toda a garra, todo o amor do mundo. E você tá aqui, maravilhosa, né? Antenada também com a moda. Enquanto ela não me trouxe pra cá, ela não se aquietou, viu, gente? Gente, ela falou no começo do programa que eu era a cara do revista. Mas todo mundo sabe que esse programa é a cara da Carla Bergé, né? Mas a verdade é que, como é bacana a gente ver uma TV como a Meio Norte, onde existe essa união entre as mulheres. E acaba que a gente se complementa. Na verdade, cada uma de nós tem várias versões de nós mesmas. E aí a gente acaba se adequando a depender da situação. Então, foi muito bacana ter estado no revista, né? A Carla também foi pro Chega Mais dentro de um projeto. Que era seu. É, mas é isso. Não tem essa coisa de que é nosso. Porque, assim, na verdade, a TV é nossa, é minha, é sua, é de todo mundo. Aqui ninguém é... Na verdade, na vida, Raquel, nós não somos donos de nada. De nada, é. A gente tem que entender que foi isso que a gente conversou naquele dia, né? Que cada um de nós carrega algo muito especial. Que acima de tudo isso existe uma missão e um propósito. A nossa missão é estar aqui, é comunicar, é levar informação bacana, leve, positiva pra sua vida. Independente de ser eu ou a Carla, nós como comunicadoras, nós carregamos essa missão. E nós como mulheres, a gente precisa se ajudar, né? Porque os homens são muito importantes nas nossas vidas, mas eles jamais vão entender o que é gerar um filho. que são essas fases que a gente passa, somente uma mulher que já passou por isso, é capaz de entender essas fases, esses altos e baixos, né? Essas questões existenciais que nós temos, que é da sensibilidade feminina também. E que são fases, né, Raquel? Você vê, olha, eu conheci a Raquel aqui muito novinha, uma menina. Então, hoje ela tem aí o José, tem um mês. Um mês. Um mês. José e Estela. E eu já tinha o Juni e o Luísla, então ela acompanhou o crescimento dos meus filhos. Hoje eu tô acompanhando o crescimento do filho e da filha dela. Gente, quando eu me lembro que eu pegava a Luluca, eu chamo ela de Luluca, tá? É. Pegava a Luluca no colo, às vezes em alguma reunião a Carla trazia, vi ela fazer 15 anos. Hoje é uma mulher incrível. Ai, gente, não tem condição pra isso, Carla. Eu não tenho, Carla. Não, ó. Para, que eu corro pra casa agora. Deixa você aqui e convolta. Minha gente, olha o papai Urias. Olha, ele virou pra mim. Você viu como o José é minha cara, Carla? Ah, tá se achando. Ele tá se achando, né? Mas que lindo. Gente, a gente carrega a criança nove meses, só que assim, eu disse pra ele, é conversão de carro, né? Aí vem melhorado. Como é que é, meninas, esse negócio de carro que eu não entendo, 4.0? Como é que é esse negócio? É, vem... Celular, quando, sabe? Vai lançando o novo, atualizando o novo. Ainda atualizou. Foi atualizado, meu amor. Vou te falar, viu, Raquel? É isso. Que lindo. E é exatamente isso. Nós, mulheres, precisamos entender que somos feitas de fase e que precisamos nos ajudar a entender que a vida, ela passa e que a gente vai também evoluindo com o passar do tempo. E a maturidade... Olha a Estela, que linda. É, gente. Muito fofa. E a maturidade traz isso pra gente, né, Raquel? Mas que bom seria se a nova geração já pudesse envelhecer, já pudesse amadurecer com esse sentimento de amor ao próximo, de prosperidade, de entender que não precisa você passar por cima de ninguém pra você conquistar o seu espaço. E a gente precisa quebrar essa cultura, principalmente entre as mulheres da competição e da concorrência. Então, assim, nós fomos criadas pra entender que até nas histórias infantis, né, a gente tá disputando sempre o príncipe. Então, assim, a gente precisa quebrar essa cultura porque está no nosso inconsciente. Nós não estamos aqui pra concorrer, não. Nós estamos aqui pra nos ajudar e crescer juntas, assim como toda a humanidade, né? Porque cada um de nós carrega uma identidade. Eu posso usar seu RG, Carla? Pode. Não, não posso. Não? Você pode usar, pensei que você tava falando. O meu RG você não pode usar, não. Não posso usar. Não pode usar meu RG, minha identidade, meu CPF, você não pode usar minhas digitais. Isso. Não posso usar. Por quê? Porque você é a única. Verdade. Assim como eu, você pode usar a minha? Não. Não posso. Então, é isso. Então, cada um de nós carrega algo muito especial, a gente não precisa concorrer. E se a gente tem disso, que juntos nosso brilho é maior, porque ser luz é sobre iluminar caminhos. Então, você tem que entender isso, né? Que a sua luz, ela vai junto com outra luz, aí ó, ilumina tudo. Exatamente. A gente tem uma grande luz aí iluminando, que é o Piauí Moda House. Vem com tudo. Vem com tudo, né, Raquel? Me conta tudo. Inclusive, quando nós pensamos nesse tema anualmente, né, Carla? Lá a gente trabalha um tema dentro do Piauí Moda House, desde que nós assumimos esse evento, né, enquanto consultora, bate nessa tecla que a gente teria que trazer temas para trazer luz, consciência para as pessoas. E esse ano a gente traz o tema movimento, né? Então, nós somos o único evento de moda do Brasil transmitido ao vivo por uma TV aberta. Então, isso já é um know-how fantástico. Os nomes nacionais que já passaram pelo Piauí Moda House, eles ficam impactados. Eu lembro da Mônica Salgado, quando veio, ela que é jornalista. Você estava falando da Mônica Salgado, ela é casada com Afonso Nigro e eu estava falando que eu era fã de Dominó. Quem não, né? Mônica maravilhosa. Agora a gente entrega a nossa idade, né, Carla? Não, brincadeira, mas ela é maravilhosa. E aí, ela como jornalista, ela pediu, ela, Raquel, eu preciso ver esse carro de transmissão. Eu não estou acreditando que vocês transmitem todos esses desfiles. E ela foi lá no bastidor comigo. Eu lembro. Ela é sua amiga, inclusive, né? Ela está sempre com vocês nas redes. E ela ficou impactada. Ela disse, isso não existe no mundo. Nós só tivemos um desfile na temporada internacional de Paris, que chegou a ser transmitido por uma TV aberta. Então, o que nós fazemos hoje é democratização da moda. E fomos pioneiros, né? E fomos pioneiros. No mundo não existe isso. Então, vamos valorizar. Começa por aí. Segundo, porque o nosso evento, ele é gratuito. Ele é aberto ao público. Você não paga nada. Então, assim, no Brasil inteiro, você tem que pagar alguma coisa. Ou você tem que... Ou comprar em alguma loja. Ou a loja tal, isso e tal. É realmente... Ou você é convidado, ou é muito exclusivo. Não. Aqui é para todo mundo. Então, Raquel, eu posso ir. Você deve ir. Raquel, só para quem é da moda, gente, moda é um conceito muito amplo. Isso. E é isso que nós trabalhamos. Moda, ela é comportamento, ela não é só consumo. Ela é a forma como você se expressa através da sua vestimenta, ou através daquilo que você coloca dentro da sua casa, né? Daquilo que você lê, daquilo que você consome também na gastronomia. Enfim, é um universo, na verdade, tá? E é isso que a gente traz para você. Esse movimento, nesse ano, é uma conexão com as mais diversas áreas. Então, nós vamos ter exposição da área de design de interiores, com o Júnior Brandão, que vem com tudo. Traps e Fiapos, junto com a gente, são dois nomes piauienses que já têm repercussão internacional e que muita gente nem sabe. Então, isso é um leque de oportunidades para você também fazer networking, para você abrir a sua mente, networking, inclusive, com gente do Brasil todo. Porque nós teremos desfiles nacionais, com presenças nacionais. Piauienses, que estão repercutindo fora também. Então, fiquei muito feliz, Carla, que ao longo desses anos, a gente vem trabalhando essa coisa da autoestima do piauiense. Você sabe que hoje a gente consegue usar, você está usando uma marca piauiense. Sim. Mas isso antes era mal visto. Era mal visto. E eu me lembro muito bem, quando ainda com a Tatiara de França aqui, era a história de moda do jornal, ela disse assim, Raquel, vamos vestir moda piauiense. Eu falei, vamos, vamos abraçar. E eu fui a primeira apresentadora de TV que vestiu moda piauiense e abraçou essa causa. Que maravilha, Raquel. Porque ninguém vestia. E depois de muito tempo ainda eu ouvi algumas pessoas dizendo, você já está em outro nível, você não precisa mais usar a marca daqui. Eu disse, não, eu uso marca daqui porque eu acredito na moda daqui, porque eu carrego uma missão. Como se isso fosse, de alguma forma, denegrir a minha imagem e eu precisasse de algo maior. Não. Maior é o que nós somos. Exatamente. E uma roupa linda como essa vai, na verdade, agregar. Se você usa o que é daqui, você está fazendo girar todo um mercado. São dezenas, centenas de pessoas que são empregadas. Então, a gente vê muito isso no Ceará. Faltava isso no Piauí. Faltava. E aí o Piauí Moda House vem com essa valorização na passarela, de mostrar as marcas que são produzidas aqui, mas de mostrar também o que é o nacional, porque tudo está junto e misturado. Sim, é uma conexão. Nós somos uma capital de shoppings, nós não temos um litoral, por exemplo. Então, isso gira muito em torno do nosso comportamento de vida. A gente gosta de estar nos shoppings, a gente gosta de estar antenado com as vitrines. Então, tem a moda nacional na passarela, sim. Tem a moda made em Piauí, Piauiense. Tem a moda conceito. E aí, pela primeira vez no nosso evento, eu fico toda arrepiada quando eu falo dele, porque vai ser incrível. Teremos um grande nome Piauiense, que é Destaque Mundial. Através de um desfile, você vai poder conferir. Ele que foi o mais pedido na nossa enquete nas redes sociais. Ai, Raquel, conta logo. E como eu fiquei feliz. Quem é? Porque o Piauiense quis ver um Piauiense no nosso evento de moda. Uau! O Eider Silveiro. Uau, maravilhoso! Vai estar na abertura do Piauí Moda House no primeiro dia. Ai, sou fã dele. Se você não conhece, pesquisa agora. Destaque na São Paulo Fashion Week. Chilicho Piauiense, Destaque Nacional. Nossa, ele é muito bom. Na Europa, nos Estados Unidos. Olha as peças desse cara. Ele é demais. Sensacional. De uma humildade. Aí você entende porque chegou onde chegou. Continua igual. Ele é emocionadíssimo, Raquel. Não acredito que eu vou estar no meu estado. Eu chorei junto com ele, assim. Porque ele vai estar aqui no evento de moda do Ceará. E por que não trazer ele para o Piauí? Vamos aplaudir de pé, tá? Teremos desfile conceito do Izzy Vieira. Izzy Maravilhoso. Que é o nosso stylist senhor do Piauí Moda House. Cuida de todos os bastidores. Então vai ser três dias de um grande evento de moda. Que vocês vão poder participar. Lembrando que você vai de forma gratuita. Você não vai pagar nada para entrar no Centro de Convenções de Terezina. E as lojas que estão participando, elas vão ter lá os seus convidados, né, Raquel? Então é uma dúvida muito frequente. Como que eu consigo assistir aos desfiles, tá? O desfile do Wader, como é um desfile do Piauí Moda House, onde nós, enquanto é evento, estamos trazendo, ele vai ser aberto ao público que estará lá. Então você estando no evento, você já vai garantir um desfile. Um desfile. Agora vai ser por ordem de chegada. Então encheu a sala de desfile, acabou, tá? Então não te perdes. Não chega tarde. Chega cedo. Chega cedo, né? Mas os outros desfiles que são das lojas, hoje nós vamos soltar a programação completa. Opa! Você olha, então vamos lá, vai ter desfile da Andressa Leão, exemplo. Já estou soltando spoiler aqui. Você vai até a loja, pega o convite, ou se você já é cliente dela, já manda um WhatsApp. Quero ir para o desfile. Andressa, equipe da Andressa, quero ir para o desfile. E aí você ganha um convite e você vai. Vai pagar? Não, você não vai pagar nada por nenhum dos desfiles. O evento também é aberto ao público, os grandes lounges com experiências de maquiagem. Grande lounge do Sebrae, que vai trazer experiência de empreendedorismo na moda. Então vai ser sensacional. As palestras do Sebrae, também assinadas pelo Sebrae, também são gratuitas. Sebrae PI, você olha lá, já clica e já participa de toda a nossa programação. Tá aí, gente. Arroba Piauí Moda House, já segue lá, tá certo? A receita que está sendo finalizada, vai lá para o nosso Instagram para você conferir. E a gente encerra com você, Danilo. Já. Não acredito. Gente, obrigada pela audiência. Só te ver, pra te querer, confiar.